Lá, 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 iá, lá, iá Lá, 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 iá, lá, iá, lá, iá Lá, 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 iá, 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 lá, i 10 de julho de 1933 É a dada da sua fundação E lá pra cá podemos crer que o Ceres É o verdadeiro campeão E lá pra cá podemos crer que o Ceres É o verdadeiro campeão Série, Série Sua torcida é de fato verdadeira Eu também sou seu admirado Desde os tempos de Lombardo e Oliveira Série, Série Está além da imaginação Eu vou gritar bem alto Pra dizer que este clube mora no meu coração O azul e branco São as cores do seu fabilhão 10 de julho de 1933 É a dada da sua fundação E lá pra cá podemos crer que o Ceres É o verdadeiro campeão E lá pra cá podemos crer que o Ceres É o verdadeiro campeão Lá, 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 Amém.